Que é o barulho da minha buceta quando bate no bigode Ela passou, jogou seu charme, roçou a bunda no pai Que pa que vem, que pa que vai, que pa que vem, que pa que vai No bucetão das charmosas, minha piroca entre sangue Que pa que vem, pa que vai, que pa que vem, pa que vai Que sou bucetão das charmosas, minha piroca entre sangue Que pa que vem, pa que vai, que pa que vai Que sou bucetão das charmosas, minha piroca entre sangue Ponte, Ponte, é o que Mendes, é o rei das pererecas O Tiago Mendes vai comer sua perereca Tá um tal de buceta no pau, tá um tal de sócana Que é o barulho da minha buceta quando bate no bebo Ela passou, jogou seu charme, roçou a bunda no pai Que papo vem, que papo vai, que papo vem, que papo vai No bucetão das charmosas, minha piroca entre sangue Que papo vem, que papo vai, que papo vem, que papo vai No bucetão das charmosas, minha piroca entre sangue Que papo vem, que papo vai, que papo vem, que papo vai No bucetão das charmosas, minha piroca entre sangue Pontiago Mendes, é o rei das perereca Pontiago Mendes, pai que começou a perereca Tá um tal de buceta no pau, tá um tal de soca na tia Pai, 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 p